Meus irmãos, o fim da pandemia, Jesus, quem puder de joelhos, vamos fazer um grande clamor, vamos fazer um grande clamor à divina misericórdia, que Deus mande o fim dessa pandemia, só um milagre da misericórdia para nos livrar desse vírus maldito, que está se mutando, ficando cada vez mais forte e resistente, nós não sabemos o que fazer, as autoridades não sabem, na realidade ninguém sabe, meus irmãos, sabemos muito pouco, só no futuro talvez saberemos mais alguma coisa, com mais segurança, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia, pela sua adorosa paixão, pelo seu sofrimento, pelo seu sangue derramado. Neio, eu queria que a gente cantasse, ponham-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado com teu sangue, pedir a Jesus que vá nos lavando com esse sangue redentor, esse sangue que cura, esse sangue que é capaz de destruir esse vírus, só o sangue de Jesus, vamos pedir com toda força, somos, graças a Deus muitos, não é Silvinho? Nos acompanhando, queremos agradecer, sua audiência, sua paciência, sua união conosco, sua unidade conosco, vamos fazer um só clamor, um só grito, ponham-me aos pés da tua cruz, Põe-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por seu sangue, desejo ser lavado por teu sangue, e vê sair das tuas chagas, e vê sair das tuas chagas, sangue redentor, tocar as minhas dores, e curar-me, eu queria que todos se esforçassem para cantar, põe o mil aos pés da tua cruz, põe o mil aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por seu sangue, desejo ser lavado por teu sangue, e vê sair das tuas chagas, sangue redentor, tocar as minhas dores, e curar-me, abre os seus braços, teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder, para curar-me, com força de joelhos, cante, teu sangue cura, Senhor, essa pandemia, teu sangue cura com amor, exterminando esse vírus, Senhor, para curar-nos, vamos fazer com as mãos bem erguidas, com Moisés, um grande clamor em línguas, que o Espírito Santo nos dê, a oração certa, ora forte, ora com a força da paixão de Jesus, que o Pai sinta, a força dessa oração no Espírito Santo, e tenha compaixão da terra, e nos livre dessa pandemia, pelo sangue do Senhor, ele irá lá, um grande clamor, um grande clamor, meu de Deus, e meu irmão, minha irmã que está conosco, unidos, vamos orar, vamos orar, tudo pode ser mudado pela força da oração, tudo pelo sangue de Jesus, tudo pode ser mudado, somos uma gota no oceano, mas essa gota é do sangue de Jesus, e ela lava todo o poder do mal, ora forte, meu irmão, grita com a sua alma, o seu ser, que o Espírito Santo, possa falar, gritar, gemer, através de você, no coração do Pai, e ela lava, 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 Ficou-se, ore cada vez mais, confia na misericórdia de Deus, hoje é o dia da misericórdia, hoje o céu está aberto pelo sangue de Jesus. Eu escuto Jesus dizer assim, meus filhos podem rezar com mais força ainda, porque se o Pai não destruir logo essa pandemia, Ele vos protegerá, Ele protegerá os seus. Deus, levante as mãos com confiança, mais forte ainda, como quem vai conseguir essa graça, não com a nossa força, não com a nossa oração, mas com a misericórdia de Deus. Clama, clama, como há muito tempo você não faz. Eu escuto como eu estou escutando vocês rezando, o Pai dizendo, Jesus dizendo assim, 100 dias de castigo foram cancelados agora, 100 dias de castigo dessa pandemia. Deus está diminuindo essa pandemia em 100 dias, eu tenho certeza absoluta disso. Essa pandemia foi também uma purificação, está sendo uma purificação muito grande, mas vai começar uma nova humanidade. Deus vai, Deus está abreviando. Sim. É um novo começo para a humanidade. E Deus hoje, pode ter certeza, pelo menos em 100 dias, 3 meses, Ele adiantou o fim dessa praga. Quem toma posse disso? Meus irmãos, nós vamos conseguir muito mais pela oração, uma vida de santidade e sacrifício. Em nome de Jesus, anotem tudo isso, nós vamos entender lá na frente. Então, nós vamos ter certeza, pelo menos em 100 dias de castigo, nós vamos ter certeza, pelo menos em 100 dias de castigo.